Música Agora fechando o carro B10 deste sábado nós estamos aqui em Joinville no Automóveis Binário Bairro Inílio, Automóveis Binário, a loja do Alemão, do Marciano e do Djalma Eles enviam para você o veículo em qualquer parte do estado catarinense Aqui só tem ofertas, aqui tem as melhores financeiras do mercado Tem parcelamento no cartão de crédito e tem muito mais alemão, bom dia Com certeza, é só mandar um WhatsApp, 3278 mil ou ligar para nós no mesmo telefone, 3278 mil Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta no Automóveis Binário Eu tenho para você este Peugeot 408, ele é completão 2012 Olha, está impecável este veículo, por 31.900 31.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela Este é o telefone aqui da loja e é também o telefone WhatsApp Pode mandar mensagem agora Mais uma super oferta, Citroën Aircross, este é 1.6 e é 2012 por 34.900 Só 34.900 Agora, olha só, este Citroën C4 é um hatch câmbio automático 2011 por 26.900 Apenas 26.900 é automóveis binário de Joinville Atendendo todo o estado catarinense Pode ligar agora para o telefone que está na sua tela Este telefone é o telefone WhatsApp da loja, porque aqui o pessoal faz o melhor negócio para você Mais uma super oferta, Citroën C4, Picasso, este é um 2.0 câmbio automático O ano dele é 2012, de 41.900 por 31.900 é 10 10.000 de desconto real O desconto é real, é verdadeiro Pode mandar mensagem agora Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no automóveis binário Este Ford Focus hatch completo 2009 por 28.900 Só 28.900, o preço dele de mercado é bem diferente, é muito maior E aqui tem o preço menor, com as melhores condições, porque aqui alemão é automóveis binário Verdade, Fábio, e tem mais ofertas no pátio, não esqueçam, 3278.000 Pode mandar WhatsApp ou ligar para nós Muito bem, quer as melhores ofertas? Então vem para cá, vem para o automóveis binário Programa Carro Bem 10 Volta aqui no SBT no próximo sábado Aos sábados das 10 às 10h30 Todas as manhãs de sábado Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis Preparadas para você! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma